Salve galera, e aí tudo bem com vocês? Galera, passando aqui só pra falar pra vocês que eu platinei o novo God of War Depois de... não, menos de um mês galera, o meu game chegou aqui dia 24 de abril e hoje 13 de maio Eu platinei ele em 24, 13 dias com 6, em 19 dias eu platinei, cara é difícil viu? Mostro aqui pra vocês, ó, pra vocês conferirem a minha platina Olhem só galera, ó, hoje 13 de maio, mês de 58, ganhei o troféu pai e filho Troféu de platina, obtenha todos os troféus Eu consegui o último desafio meu aqui dos troféus foi eliminar a rainha das valquírias Galera, que batalha épica, é muito difícil vencer ela Eu acho que a maioria também tá deixando ela por último, porque ela é muito difícil de vencer ela O que eu indico pra vocês pra vencer ela é upar tudo, upar sua armadura, deixar tipo no mínimo uns 250 de força Ou rônico também, deixar ele com uns 200 de força e ficar só no ataque rônico e na fúria espartana Porque a bicha é nervosa, viu? É isso aí galera, se vocês gostaram, deixa aqui o like maroto, se inscreva no canal Eu sou o John, vídeos novos todos os dias, valeu, falou Platina, 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 platina Platina, platina, platina